E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, pra dar uma distraída aqui, pra gente dar, né, dar uma relaxada aqui, eu resolvi trazer um jogo diferente aqui. Eu vi esse jogo na Steam, é o Tactical Monsters, não sei do que se trata, não sei como é que é. E parece que é um jogo novo, então resolvi, né, dar uma bizoiada aqui junto com vocês. Então vamos ver aqui, ó. Galera, bem-vindos à Arena Épica do Monstros... do Monstros Táticos? Que tradução estranha. Cuidado, essa terra só é explorada pelos talentosos e poderosos. Há muitos treinadores como você, que lutam para ser o número um. Você irá recrutar muitos monstros em sua jornada. Mas primeiro, você deve aprender a batalhar. Então vamos lá. É... Você está pronto para atacar? Pronto. Vamos lá. Tactical Monsters. Agora vai funcionar como tipo um tutorial, né? Esse é o seu primeiro teste. Destrua o inimigo. Ataque à distância. Escolha as células vermelhas para atacar. Ah, então é tipo Hand of the Gods? Tá, moveu o personagem. Cara, é tipo Hand of the Gods da Rhaerés? Ah, células vermelhas escuras mostram ataque máximo, 100%. Células vermelhas claras causam 50% de dano. Cadê a distância, né? Tá, então vamos derrotar esse inimigo aqui. Escolha um inimigo para atacar e selecione a geração. Tá. Ah, de onde eu quero vir? Eu quero vir então daqui. Ah, tem que sair daqui. Tá, é o tutorial, né, Maze? Você tem que seguir o tutorial. Não pode... Bem, é... Olha lá. Que surpresa é o Hellboy. Hellboy? Fique onde está. Deixe ele andar até o seu alcance de ataque primeiro. Nossa, é tipo um boss, né? Ah, aqui é para guardar. Tá, então beleza. Então a gente vai atacar ele. Aqui, ó. Você ganhará energia ao atacar os inimigos, matar inimigos ou ser atacado. Beleza. Quando sua energia estiver cheia, você poderá usar sua habilidade especial. Use sua habilidade especial para o destruir. Abilidade especial. E usa aqui. Aê, matamos o boss. O boss está morto. O boss está morto. E aí? Novo monstro coletado. Cabo. Monstro comum. Hum, então tem nível de raridade, né? Líder da tribo Akuma. A buca. Seu escudo pesado. E protege contra ataques. A distância. Tá bom. Vemos recompensa aí. E ganhamos esse monstro, né? Ó, você não possui monstro suficiente para lutar com outros cenadores. Vá desafiar outros dos estágios. Você encontrará mais monstros pelo caminho. Legal. Caraca, então essa aqui é a tela inicial do jogo. E, né? Já estamos vendo aqui que tem como comprar cristais, comprar não sei o que. Baús aqui. Ó, 3 horas e 14 minutos para poder abrir o... Vamos lá, cara. Estou achando um jogo divertido, mano. Estou achando divertido. É o tipo de jogo que você gosta. Você joga para, né? Relaxar. Você consegue. Não se preocupe se não ganhar na primeira tentativa. Que isso, cara? Aqui é o mage, rapaz. Você é louco? Claro que eu vou conseguir na primeira. Vou conseguir, cara. Ué, para de... Ficar se atacando, seus... Não, não quero usar isso agora. Dá para eu matar ele aqui de boa. Hã? Era só isso? Muito fácil. Vamos para o estágio 2, então. Ó, esse bicho já é mais parrudo. Você colocou mais cartas de monstros. Melhore seu monstro. Ah, tem como fazer upgrade? Evoluir. Evoluir. Vai ficar com 77 de dano agora. Aqui, ó. 77 de dano. Defesa mágica 1. Mobilidade 3. Caraca, gostei demais. Eu adoro esses negócios de evoluir, cara. Você vai indo, indo, vai. Nossa, mano. Vixi, já vi que isso daqui é viciante, cara. Vamos jogar mais um aqui. Já vi que isso daqui é viciante demais, cara. Tem que ter muito cuidado com isso. A gente mata logo esse daqui, né? Por aqui. Beleza. Ah, você é desses, então? Pô, a gente vai morrer. Então é melhor a gente usar essa habilidade aqui. Nesse. Ih, não matou, não. Beleza. Eu acho que dá pra gente usar a habilidade de novo. Dar um porradão nele. Ah, quando a gente bate assim, ele fica tonto, né? Então vamos bater na honra agora, que a gente mata. Show. Ganhamos mais um monstro? Novo monstro coletado. Eloy. Monstro comum também. É membro da guarda real francesa. Ó, não esqueça de coletar seus prêmios diários. Ok, ganhamos mais um monstro aí. 20 de moeda. Aqui são o quê? Os prêmios diários, né? Então, vou pegar lá o meu prêmio, velho. Ó, volte amanhã. Você sempre terá itens grátis. Vou ter sempre itens grátis pra vocês. Ó, tem monstro aqui e tal. Tem cristal. 200 cristais no terceiro dia. Ó, no sexto dia tem mais 300 cristais. Opa! Então vou logar todo dia, hein? Vou logar todo dia. Ó, desbloqueei arena PVP dentro de 3 horas. Para ganhar 200 cristais. Bloqueado. Caraca, mano. Interessante o jogo, velho. Gostei. E aí, galera? O que vocês acharam, mano? Caraca. Comenta aí se vocês quiserem mais vídeos aqui. A gente completando essa arena, tá? Comenta aí. Bota nos comentários aí. E quem sabe eu trago ainda hoje pra vocês mais vídeos. Não sei. Vamos ver aí. Vou deixar a critério de vocês, tá? Então capricha no like aí pra eu saber se vocês estão... Se vocês gostaram do joguinho. Se vocês gostaram de eu trazer esse vídeo aqui diferente. O jogo é gratuito. Tem na Steam. Todo mundo pode baixar. De graça. Roda em qualquer PC. Até na sua calculadora da escola aí roda esse jogo, tá? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.